Música Olá a todos, o meu nome é Madalena e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou estar a fazer a retrospectiva do ano de 2019. Basicamente 2019 foi um ano incrível, incrível mesmo. Foi um ano em que cresci imenso enquanto pessoa, aprendi a valorizar mais aquilo que tenho e sobretudo aprendi a agradecer e a aproveitar a minha vida. Música Espera aí, eu vou ficar ligado. Música Meti-lo de cabeleireira para mais informações, contacto. Música Foi um ano em que concretizei imensos sonhos. Música Ultrapassei alguns medos e tive oportunidades e experiências que nunca na minha vida e sonhei que iria ter. Música 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 Foi um ano acima de tudo em que fui mesmo muito, muito feliz. Em que me diverti imenso. Música 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 A gente vai lembrar de tudo que eu te dei amor A gente vai gostar, a gente vai ficar com o que eu me sentar A gente vai levar a conversão, o que eu tenho amor O que eu tenho agora? Eu quero provar de um beijo que vem de graça A gente vai levar a conversão, o que eu te dei amor Eu estou bem, tu também está bem Todo mundo aqui está bem, já vem comentar Não deveria estar mais grata, realizada e muito feliz por este ano que passou Foi provavelmente o melhor ano da minha vida Um dos melhores, concretizei tantos sonhos Eu não consigo descrever o quanto realizada O quanto grata, acima de tudo Que eu me sinto hoje, quando olho para tudo Aquilo que consegui este ano 2019 Para 2020 eu peço que seja tão bom como 2019 Desejo as maiores felicidades para toda a gente que está a ver agora este vídeo E que o vosso ano tenha sido tão bom como o meu Espero muito que vocês tenham gostado Subscreva o canal, ative o sininho das notificações E ponha um like Um beijinho muito grande